E também, em primeira mão, que o pessoal vai, ao longo dos próximos momentos, vai verificar que você não vai fazer mais comentários de luta no combate. Mas você continua lá, mas agora vai fazer algo que você, além dos comentários de várias vertentes que você sempre fez bem, mas uma que eu qualifico que você é fantástico, além das entrevistas, é essa parte dos documentários. E agora, acredito que vai ser o seu foco, e depois a gente vai fazer uma pergunta específica sobre o documentário fantástico que foi do Samurais ao MMA, mas fala sobre a sua saída da parte de comentários de lutas e sobre os próximos documentários a serem produzidos, os que estão aí saindo do forno. E depois, especificamente, eu vou fazer uma pergunta sobre o fantástico documentário do Samurais ao MMA. Maravilha. É isso, Floresta. Então, eu sou um cara que eu sou sempre movido a novos desafios. Eu tenho que ter tesão para fazer o que eu faço. Então, quando eu saí do... Poxa, como eu fui procurar as revistas gringas para trabalhar lá fora, eu estava movido a o quê? Eu preciso levar isso para o mundo. Quando eu deixei de fotografar para se inscrever, eu falei, cara, é importante ter os dois. Quando eu saio da tatame e busco o PVT, eu estou buscando o quê? Uma nova fase onde eu trabalhasse também todo o veículo, tanto na parte de venda de propaganda, a parte empresarial, a parte de notícia, o todo, começando a trabalhar vídeo com o YouTube. Quando eu aceitei o convite para o combate lá atrás, fazendo entrevistas no estúdio, cara a cara, entrevista a combate, foi exatamente o quê? Pô, vou aceitar um desafio novo, encarar a câmera. Pô, isso era uma coisa que me atraía. Aí, na época, o Nairto até falou, pô, Alonso, vem comentar e tal. Eu, cara, conheço luta razoavelmente bem, acompanho isso. Poucas pessoas viram tanto o Vale Tudo Inoco quanto eu. Eu também, pô, treinei até a faixa roxa, conheço o Chão. Vou sim, aí eu aceitei o desafio. Junto, paralelamente às entrevistas ali, eu fazia comentários. Mas é aquilo, cara, tudo na vida, você tem que se manter motivado, tem que ser uma coisa que te empurra para frente. E, sinceramente, não era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Eu fazia com prazer estar ali com os colegas, estudar os eventos e ver luta, é uma coisa que eu gosto, mas não é um dos meus maiores prazeres. E aí, sempre foi entrevistar e trazer história, em suma. E, com o tempo, cara, obviamente, como não havia esse flanco da história, de trazer a história, eu me mantinha ali na dignidade, estudando, comentando ali. Acho que eu fazia com... É bem feito, mas não era uma coisa que me dava um prazer inóvel. Quando começou essa fase agora dos documentários e poder trazer história, isso foi uma coisa que começou a tomar muito meu tempo, me despertar um prazer gigantesco, né, cara? O que eu gosto mesmo, todo mundo sabe, é a história da luta, é trazer isso para o grande público, é não deixar os grandes ídolos serem esquecidos. Isso sempre foi a mola mestra do meu trabalho. E, quando o Combate começou a perceber isso e aprovar alguns documentários que eu estava envolvido, eu comecei realmente a ficar sobrecarregado e essa parte de comentário eu comecei a deixar um pouco mais de lado e, pô, cara, esse mês eu estou enrolado. Aí, quando me dava a escala, eu, pô, esse mês está complicado. Aí eu comecei a ver que estava sobrecarregando a equipe que fica, né, cara? Pô, e aí eu decidi, eu falei, cara, deixa eu focar 100% nisso, né? E falei até semana passada isso com o diretor, cara, pô, nosso espaço aqui para você estar sempre aberto. Eu falei, cara, eu já pedi para sair da escala uns três meses, eu prefiro me retirar agora. Não, mas o espaço aqui para você sempre está aberto. Então, assim, eu devo muito, agradeço muito o Combate nesse aspecto, porque, pô, sempre abriram as portas para mim, cara. Porra, me chamaram, me acreditaram em mim para fazer entrevista quando eu nunca tinha olhado uma câmera, me chamaram para ser comentarista. Eu que estou pedindo para sair agora. E, pô, maior delicadeza, o diretor, não vou falar o nome dele, mas falou, pô, cara, o espaço aqui está aberto para você. Já que você abriu o espaço, a gente vai trazer uma nova pessoa, mas você aqui é sempre bem-vindo. Então, irmão, tem o maior carinho aí, o maior respeito, o maior gratidão ao Combate. Mas estou muito feliz com essa nova fase agora, cara, dos documentários. A gente aprovou uma série de outros que ainda não posso falar. Um dos que eu posso falar é esse Rivalidade 2, que a gente está realmente, já terminamos praticamente as filmagens, terminamos o 500 Anos de Luta, começamos o Rivalidade 2. Tem uns outros ainda que já estão aprovados, quer dizer... Então, a coisa está andando bem legal, assim, nesse caminho eu gosto de trazer histórias, né? E isso aí, grande Tiagão, pô, não deixar as lendas esquecidas. Você faz isso brilhantemente ali, esculpindo seus bonecos, e eu tento fazer trazendo a própria história dos caras, né? Trazendo os caras para contar suas histórias. E esse Rivalidades é isso, Floresta. A gente fez o Rivalidades 1, né? Que era baseado, por conta do combate ter o UFC na época, era baseado... Eram 12 rivalidades do UFC e 6 históricas, né? E quem não viu esse Rivalidades 1 aí é antológico, está lá na plataforma do UFC, UFC Fight Pass. São seis episódios, é muito legal. Principalmente as do meio, que são as históricas, que são os meus xodóis, né? Que é BTT e Chutebots, Sakurabas contra Gracie, Santanas versus Gracie, Maitai versus Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu versus Luta Livre, e BTT versus Chutebots, pô. E Vitor versus Vanderlei. São seis rivalidades históricas, assim, que pode arrepiar essas seis, mais as do UFC. E agora, o que a gente fez? A gente fez um produto um pouco diferente, o Rivalidades 2 que a gente está produzindo, que são quatro episódios, são 12 rivalidades, né? Então, a gente tem, no primeiro bloco, uma rivalidade atual, né? Que é um, poxa, uma rivalidade do Jiu-Jitsu, outra do One, outra do Bellator e outra do PFL. Aí tem no meio, o bloco do meio, onde eram rivalidades históricas no Um, a gente tem o Confronto dos Sonhos. Então, a gente analisa por que esses dois personagens não se enfrentaram e bota a galera debatendo como seria a luta. Então, lutas como, por exemplo, eu vou dar dois spoilers, né? Marco Ruas e Rickson e Vanderlei Rente Routor. Dois spoilers para vocês terem uma noção. A gente explica ali por que eles acabaram se enfrentando, conta a história da consagração de ambos e bota a galera debatendo como seria o combate. Então, é bem interessante. E a última é a rivalidade histórica, né? Que aí, dessa vez, a gente trouxe de outros esportes também. Então, a gente trouxe, por exemplo, Batarelli Zorello, né? Uma rivalidade que marcou os anos 80 e 90. Pô, a gente ouviu os dois, ouvimos pessoas que viveram a época. Então, porra, cara, tá muito legal o produto. Deve estar... A gente já tá finalizando agora, né? Fizemos a parte dos Estados Unidos, fizemos uma diária em São Paulo, quatro diárias no Rio e vamos começar agora a montar. Deve estar no início do ano, deve estar na programação do combate. Lá para março, abril, deve estar na programação do combate. Então, vamos lá.